Boa tarde Maria, boa tarde Sofia. Estamos aqui para fazer a divisão da primeira jornada do Campeonato. O jogo contra a Avenida Luísa no sábado, às 4h da tarde, no nosso programa. Antes de falar sobre este jogo, Maria, quer saber o balanço que fazes sobre a pré-epoca e se estás satisfeita com o plantel? Olá, penso que sim. Acho que fizemos uma pré-epoca bastante positiva. Jogámos contra equipas, essencialmente, da primeira divisão. Equipas para nos darem ritmo competitivo. Foi esse o objetivo de jogarmos contra equipas do escalão acima para trazer mesmo isso, competitividade. E acho que, essencialmente, queremos é que o campeonato comece e a bola comece a rolar a sério, porque quanto mais tempo às vezes estamos à espera, gera um bocadinho ali a ansiedade de começar o campeonato. Mas acho que estamos preparados e estou bastante contente com o plantel. Já estava antes de começarmos a pré-epoca e a pré-epoca veio a confirmar isso. Acho que temos muitas soluções e estamos preparadas para a época que vai começar. Sofia, uma das mais recentes contratações, reforços para esta época. A pergunta que eu te faço é, do plantel, o que é que esperas da equipa? E como é que foi o trabalho de pré-época? Como a Maria disse, acho que foi uma pré-época bastante boa. A equipa tem uma competitividade saudável, que é bom nos treinos. E estou ansiosa que o campeonato comece. E o campeonato vai começar sábado, às 4 da tarde. Se calhar faço a primeira pergunta à Sofia. Contrário da Luísa, de Faculdade de Extrasferas, por parte do adversário, e se é crucial entrar logo com os três pontos? Sem dúvida. A Venda da Luísa já é uma equipa que já esteve na primeira divisão e já joguei várias vezes. E pronto, estudámos a equipa muito bem. Sabemos que têm uma boa, muita qualidade e que vão pressionar-nos bem alto. E portanto, estamos prontas para o que ir bem. Maria, Venda da Luísa, um dos adversários mais difíceis do campeonato. Mas é fundamental entrar logo a dizer, nesta primeira fase. Sim, a Venda da Luísa é uma das principais equipas, das mais difíceis, pelo menos da zona sul, é das equipas mais difíceis. É bom começarmos em casa. Acho que é sempre bom iniciarmos em casa, com a possibilidade de termos o nosso público a apoiar-nos. Mas queremos, obviamente, como vamos querer em todos os jogos, ganhar todos os jogos que vamos se afrontar. E esperamos uma equipa, da parte delas, super pressionante. Eu gosto que é que não mudem a estratégia que já tinham planeado. Mas é esse o padrão de comportamento delas, uma equipa pressionante. Por isso, temos que estar à espera disso e esperamos que estejamos preparados para lidar com essa pressão. Para terminar, Maria, sabendo o que é que a equipa fez na época passada, que no fundo, disse o tudo, tinha a vencer... Não sei o jogo. Meda está a ser pessoal, ok, mas... Sim. Mas nessa altura eram os outsiders, digamos. Sim, claro. Os adeptos fazem grandes expectativas. Especialmente com as contratações que foram feitas, atletas que eram no do Sporting. A verdade é esta. É possível fazer uma época tão boa e ao mesmo nível do que foi feito no ano passado? Eu acredito que sim. O nosso discurso é sempre o mesmo. Nós queremos ganhar todos os jogos que vamos disputar. Ganhar sempre o próximo. E é isso que temos que pensar. Não vale a pena pensar que no final das 28 jornadas que vamos ter, tanto na primeira como na segunda fase, se vamos conseguir ganhar todas, temos que pensar é que a próxima jornada é para ganhar. Obviamente também queremos ir o mais longe possível na Taça de Portugal, mas o objetivo é sempre o campeonato. Já o ano passado era, fizemos, fomos aos quartos de final da Taça, tivemos já um minuto de ir à Final Four. Vamos tentar novamente ser o mais competitivas possível, independentemente do adversário. E esse é o objetivo, é o nosso objetivo. Se a expectativa é fazer igual, para nós é porque queremos ganhar todos os jogos. Agora, se vamos conseguir, é sempre uma incógnita, mas vamos tentar que assim seja. Sofía, tu seguiste a nossa equipa o ano passado, não dentro das quatro bolinhas, mas fora, acompanhaste-te. E é a mesma questão que eu fiz à Maria. Achas que é possível este plantel fazer mais e melhor do que fez o ano passado, seja no campeonato, seja na Taça de Portugal? Acho que é possível, vamos fazer por isso jogar jogo. E temos de ser ambiciosos. Eu acho que é perfeitamente possível e vamos fazer tudo por isso. Obrigado, obrigada, 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 obrigada.